Vou dar continuidade ao que eu falei no outro vídeo, que eu gravei falando da minha técnica para sair do corpo consciente, que eu chamei de dormir acordado. Quando eu comecei naquela época a fazer o relaxamento profundo, eu mudei do meu quarto, eu dormia com o irmão meu, para o quarto da empregada. Nós estávamos sem empregada naquele momento e eu queria ficar sozinho, isolado, sem ninguém que pudesse me incomodar, me atrapalhar, quebrar a minha concentração, meu relaxamento. Então, eu fui para o quarto da empregada. E, naquele tempo, eu estava lendo o livro A Projeção do Corpo Astral, do Sullivan, que tem na capa aquele desenho da cama, do homem deitado. O desenho, acho que é uma montagem de foto, me falha a memória. E ele projetado, saindo do corpo. E o que eu fiz naquele momento? Naquela época, eu ainda era bastante místico, com 19 anos, muita influência do misticismo, não só da yoga, mas de várias outras coisas do Oriente. E eu preparei uma mesinha, lá no quarto da empregada, onde eu ia dormir, acendi uma vela, colocava o livro apoiado em alguma coisa, virado para mim, e apagava a luz. Então, eu ficava vendo a capa do livro A Projeção do Corpo Astral, com aquela imagem da saída do corpo, na penumbra. Criando todo um clima aí, para saturar a minha mente com aquela ideia de estar saindo do corpo. Ou seja, é uma autossugestão, é uma autoindução. Você saturar a mente daquela ideia com uma imagem que também me auxiliou. Além de todo o relaxamento que eu fazia, como eu já descrevi com a minha técnica, baseado na respiração e no relaxamento. Então, depois de um tempo, ali visualizando a capa do livro, na penumbra, com aquela vela acesa, todo aquele clima místico da época, eu aí, soprava a vela, apagava e me deitava. Pronto, aí começava todo aquele processo de indução do relaxamento, que eu não preciso mais descrever aqui, que eu já falei no outro vídeo. E então, veio a minha primeira experiência, não vou dizer de sair do corpo ainda, mas apenas da projeção, vamos dizer assim, da minha mão. Eu cheguei a um ponto de relaxamento, um belo dia, em que eu sentia a minha mão flutuando. E eu abri os olhos para ver, achando que era a minha mão física. Mas eu, quando abri os olhos, olhei para a mão, vi que minha mão estava lá na cama, relaxada. Então, aquela mão que eu senti flutuando não era a minha mão física. E aí, novamente, botei a cabeça no travesseiro, relaxei de novo, né? Aí senti novamente a mão, o antebraço, abri os olhos. Isso foram várias vezes nos primeiros dias e não era exatamente um medo, mas era uma curiosidade muito grande. Eu queria saber se realmente a minha mão, o meu braço estava flutuando. Então, eu rapidamente cortava o relaxamento, abri os olhos, olhava e via que não era a minha mão, não era o meu braço, que estavam flutuando, né? O braço físico que estava flutuando. E aí foram alguns dias, assim, eu fui relaxando, deixando a curiosidade de lado, né? E aí, minha mãe conseguiu empregada e eu tive que voltar para o meu quarto. Eu dormia com o outro irmão, né? Mas, continuei no meu relaxamento, até que um belo dia eu senti o EV, né? Aquele estado vibracional forte, né? Em todo o corpo. E, de repente, eu, que já tinha tido várias experiências de sentir o braço flutuando, até que esse dia eu senti o corpo todo, depois daquele formigamento e toda aquela vibração pelo corpo, eu senti o meu corpo todo leve, depois de um período de relaxamento profundo, em que o corpo estava pesadíssimo, parecia que estava afundando no colchão. De repente, agora eu estava leve, flutuando, parecendo uma pena, aquele dente de leão, né? Flutuando sobre a cama. Aí eu já não abria mais os olhos, aí eu já estava no outro estado de relaxamento profundo, e eu já não estava mais com a consciência no corpo físico. Aí agora a consciência estava totalmente no corpo astral, no corpo espiritual, e eu estava flutuando, né? Totalmente desligado do corpo físico. E aí, o que eu fiz? Eu pensei, vou me levantar. Antes mesmo de eu terminar esse pensamento, vou me levantar, eu já estava sentado na cama. Não, no corpo físico. O corpo astral estava sentado na cama. E eu quis me levantar mais, mas aí eu senti um peso nas pernas, na parte de baixo, abaixo do joelho, eu senti um peso nas pernas, né? E aí, tomei um susto, e com esse susto, eu acordei, acordei no corpo. Voltei para o corpo físico e acordei. E aí me levantei, depois de um tempo, levantei o troco do corpo, e percebi que havia um cobertor, mais ou menos grosso, cobrindo parte da minha perna. Era um hábito que eu tinha lá na minha infância, das histórias que eu via da minha avó, das almas que vinham puxar os pés, aquela história toda. E eu ainda conservava aquilo da infância, e mesmo que estivesse fazendo mau calor, eu cobria pelo menos os pés, né? E esse cobertor, pegando aquele pedacinho das pernas, quando eu estava agora desligado fora do corpo, já sentado no meu corpo astral, esse cobertor, pelo fenômeno que alguns autores chamavam, desse livro que estava lendo, de repercussão, né? Havia um cobertor com um peso em cima do corpo físico. Eu sentia esse peso na perna do corpo espiritual, do corpo astral. Eu sentia aquele peso, né? Foi o peso que eu sentia, eu sentia que minhas pernas estivessem presas, era uma repercussão. Como eu não entendia ainda daquilo, não sabia o que era, a falta da compreensão, a ignorância, permitiu o medo. E o medo fez com que eu interrompesse aquela minha primeira experiência, que poderia ter sido maravilhosa. Então, a minha primeira experiência de estar totalmente desligado do corpo, na verdade, foi uma experiência frustrada. Ela não se concretizou. Além disso, né? Me desliguei, fiquei sentado na cama, mas não fui além disso. Com a sensação da perna presa, eu despertei no corpo novamente. E aí, depois, nos outros dias, eu fui novamente tentando, 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 até que um dia, eu também me desliguei completamente do corpo. Estava totalmente desligado, depois do EV, né? Me senti leve, flutuando. E aí, quando eu estava nesse estado, eu pensei, vou me levantar. E me levantei. Só que, antes de eu me levantar, eu ouvi uma voz no meu quarto. Uma voz que me chamava, Beto, levante. Não, Beto, saia. Beto, saia. Beto, nem todo mundo me chamava de Beto. Só as pessoas mais ríssimas chamavam de Beto. E eu não via quem era, de imediato, né? Porque eu estava ainda deitado, não estava enxergando direito ainda, mas estava flutuando acima do corpo. Já estava desligado do corpo físico. E eu ouvi aquela voz, Beto, saia. E aí, quando eu ouvi aquela voz, eu saí e me levantei. Só que, dessa vez, eu me levantei lentamente. Eu fui me verticalizando, né? Da horizontal, fui me levantando, até ficar totalmente vertical na cama. E me virei. Virei totalmente para o lado. Quando eu virei para o lado, eu vi uma conhecida minha, chamada Selene. Eu era uma mulher que frequentava o mesmo centro espírita que eu frequentava na época, no bairro da Graça, em Salvador. Eu já conhecia uma pessoa super legal, super bacana. E por isso eu não tive medo. Então, a minha primeira experiência, assim, mais completa, de saída do corpo, totalmente consciente, eu me deparei com uma pessoa encarnada, como eu, e não um espírito desencarnado, totalmente desconhecido. Me deparei com a encarnada e por isso eu não tive medo. Ela me chamou, eu me levantei. Só que, logo em seguida, houve uma experiência, assim, que me assustou. Realmente foi uma coisa assustadora, porque eu me voltei em direção à porta do meu quarto e, de repente, eu vi uma bola vermelha, que depois eu me dei conta de que era uma aura, uma aura vermelha, muito brilhante. Aquela bola, assim, de luz vermelha entrou pelo meu quarto. Aquilo me apavorou, me assustou. Mas eu percebia que, dentro daquela bola vermelha, dentro daquela aura, havia uma mulher. Dentro daquela aura vermelha, brilhante, havia uma mulher. E eu, com medo, né, devia estar com os olhos esburgrados, de medo, apavorado, né, e ela veio em minha direção e a minha sensação foi de ter atravessado ela completamente. Passei por ela e aí ela saiu, parecendo que estava, assim, indignada, com raiva, ela saiu e sumiu pelo corredor lá do nosso apartamento. E aí eu despertei. Eu não lembro mais de nada, não consigo lembrar agora de mais detalhes. Foi em 78, eu tenho muito tempo. Mas essa foi a minha primeira experiência, assim, completa, de total saída do corpo, sem perda da consciência, desde a hora que eu comecei a me deitar, que eu comecei a induzir o meu relaxamento, controlando a respiração, até sentir o estado vibracional, o EV, e a saída completa, não houve nenhuma interrupção da consciência. A primeira experiência que eu contei antes, eu cheguei a ficar sentado, e aí foi interrompida por causa do peso da perna, e a segunda foi essa que eu saí por completo, vi a Selene, que era uma pessoa encarnada, viva, como eu, né, do plano físico, por isso eu não me assustei de imediato e a experiência se prolongou mais. Mas, porém, quando eu vi esse outro espírito, outro ser, que aí era um desencarnado, um tempo depois eu fiquei sabendo quem é, era uma conhecida minha, desencarnada, né, o medo tomou conta de mim, o medo foi muito grande, daquela figura vermelha, brilhante, parecendo uma chama viva, vindo em minha direção, e aquilo realmente me assustou, aí eu voltei para o corpo. Depois aí eu tive outras experiências, aí aos pouquinhos eu fui aprendendo a controlar mais a saída, mas isso fica para um outro momento. Muita paz para todos. Boa noite.